O que é o clube brasileiro? Agora quem dá bola é o Santos, o Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro praiano. No Horizontino! Campeão, defesa que ninguém passa, linha atacante de rameiro. Tu és forte, tu és grande, salve o Corinthians! O campeão dos campeões, eternamente. Campeões, atividade dos nossos corações.